Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim compartilhar com vocês a análise do meu armário cápsula de outono A gente tá chegando no fim do mês de junho, que é quando termina essa temporada de armário cápsula de outono E eu vim compartilhar com vocês o que eu achei, como é que foi essa experiência com esse segundo armário cápsula Eu vou seguir a base da primeira análise que eu fiz do vídeo de verão, se vocês não viram eu deixo aqui Mas vai ser mais ou menos a mesma coisa que eu fiz nesse vídeo, então vamos lá começar Bom, eu vou começar falando então das peças mais usadas, eu escolhi três pra compartilhar com vocês O primeiro é esse vestido de zebrinha, que eu acho que vocês já conhecem bastante Eu usei ele muito, esse vestido ele é originalmente da minha irmã, que ficou aqui no meu armário Ele era originalmente mais compridinho atrás, naquela moda, sabe? Ele é bem antigo, eu acho que ele é de 2012, numa viagem que a gente fez que ela comprou Ele tinha essa parte de trás maior, como se fosse uma cauda, eu mandei cortar pra ficar reto, que eu ia usar mais e tal E usei ele muito, tem até um vídeo, eu acho que eu mostrei ele em várias maneiras diferentes de usar Se vocês não viram também, fica um card aqui pra vocês assistirem Eu usei esse vestido muito, 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 muito Outra coisa que eu usei bastante, e foi meio que uma surpresa pra mim, porque eu não sou acostumada a usar tênis Mas eu tava com essa meta de evitar sapatilha e usar mais tênis, porque a sapatilha tá deformando um pouco o meu pé E aí eu levei ele pra viagem que eu fiz, que eu fui pra Floripa Eu levei só esse tênis e uma bota, então eu usei ele demais, principalmente na viagem Ele é muito confortável, ele combina com tudo e ele fica super estilosinho, assim, sabe? Então usei esse tênis muito, 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 muito E a terceira peça que eu mais usei foi essa blusa que eu estou usando aqui Essa é uma blusinha que eu tenho procurado mais desse estilo pra comprar, porque ela é muito versátil Ela é arrumadinha, tem um decote assim, que daria pra ir pra um escritório, pra uma reunião, uma coisa mais formal E ao mesmo tempo ela é levinha, dá pra você brincar também, usar ela no fim de semana Ela é do tipo de blusa que dá pra você botar ela super formal e super casual ao mesmo tempo E eu sou muito fã dessas peças assim Ela é da Zara, usei ela bastante Agora pras peças menos usadas, ou que eu nem usei Que a primeira foi essa saia de paletê Não foi porque eu não quis usar, é porque simplesmente não tive a ocasião pra usar Mas eu amo essa saia, eu acho ela um colindão Então, mas não tive a oportunidade de usar, então não usei Outra peça que eu usei quase nada, se é que eu usei alguma vez, foi esse short jeans Como o outono é uma época que ainda é quente, mas vai esfriando aqui em Brasília, demorou muito Praticamente esfriou agora, no meio de junho O resto era calor, calor, aquele calor dos infernos Então foi um pouco difícil montar esse armário cápsula Porque eu queria nem botar só coisa de inverno, nem só coisa de verão Então eu botei dois short jeans, esse e o preto Só que eu acabei usando o preto muito mais, esse aqui eu usei uma vez, no máximo E a outra coisa que eu usei pouquíssimo também foi esse vestido Esse floridinho aqui Quando eu ia sair eu acabava preferindo ou botar o short jeans ou ia de calça Porque ia esfriar à noite Então eu tinha três armários, ou Três vestidos nesse armário cápsula Acho que se tivesse só dois ia ser suficiente, sabe? Bom, e aí duas categorias que eu botei no vídeo passado Foram roupas que eu achei que faltou E esse armário eu achei que não faltou nada E substituições, eu também não fiz nenhuma substituição durante esse armário cápsula de outono Então eu resolvi compartilhar com vocês o que entrou nesse período Porque o meu aniversário foi ali no meio e eu ganhei umas coisinhas Eu ganhei essa blusa, essa camisa né, branca da minha mãe Ela é uma camisa branca basicona E eu usei ela bastante também Como eu ganhei eu adicionei ela no armário cápsula E usei ela muito Ela veste bem, ela combina com tudo É um básico maravilhoso Outra coisa que eu ganhei também foi essa bota Marronzinha Tem muito tempo que eu procuro uma botinha assim de cano curto, sabe? Essa daqui é da Uncle K Eu comprei recentemente, na verdade eu ganhei também Minha mãe que me deu De presente de Canadá E eu tenho certeza que eu vou usar muito Fiz questão de escolher uma com essa parte de baixo de borracha Para poder usar na neve também E é um basiquinho gente, uma botinha marrom de cano baixo Ainda não tive a oportunidade de usar, mas estou louca para usar Em compensação, outra coisa que entrou Que eu já usei pra caramba Foi essa botinha preta Essa aqui é da Dumont Eu me dei de presente de aniversário Comprei em abril E usei ela muito Qualquer esfriadinha que dá eu já ponho essa bota Ela é muito, muito, muito confortável Ela tem um saltinho assim Ela é do jeito que eu queria Assim, básica Sem nada Porque você vai nas lojas e tem Tudo quanto é bota tem franja Aí tem taxinha Tudo que está na moda, né? Tudo é só tem bota borra Porque está na tendência Mas eu queria uma lisa assim Para eu poder usar para sempre Até rasgar só Que nem uma outra bota que eu tinha Então eu achei essa basiquinha na Dumont Essa outra basiquinha marrom também na Uncle K E só sucesso Bom, e no vídeo da análise do armário cápsula do verão Eu me propus o desafio de usar esta jaqueta Bomber Que eu até fiz um vídeo para vocês Mostrando os vários looks que eu consegui montar com ela no meu armário Eu adorei essa ideia de fazer esse Me propor um desafio a cada armário cápsula Só que para o próximo Eu não vou conseguir fazer um armário cápsula Porque seria julho, agosto, setembro Que seria o armário cápsula de inverno Mas em agosto eu estou indo para o Canadá Me mudar Então vai ser um pouco complicado assim Porque eu vou levar mais coisa na mala do que 37 itens Tem um milhão de casacos antigos Casacões pesados que eu tenho Que eu vou ter que tirar da caixa e botar na mala Então vai ser um pouco difícil fazer essa Essa organização do armário Se eu botar metade do Brasil, metade do Canadá Aí aqui vai ter inverno, eu vou chegar lá no verão Então vai ser um pouco difícil essa logística Por isso que esses três meses não vai ter armário cápsula Mas eu pretendo super Depois que eu me instalar no Canadá Continuar lá nos últimos três meses do ano Para fazer um próximo armário cápsula para vocês Porque eu realmente gosto muito dessa experiência Acho muito válida Então para compensar Que não vai ter armário cápsula Eu decidi criar um desafio de estilo Um desafio que é o seguinte No mês de julho Eu proponho para vocês 31 looks diferentes Para vocês fazerem ao longo do mês Vai ser uma experiência legal Porque eu pensei assim Em coisas para sair da caixinha mesmo Para sair do automático Na hora de se vestir Então se vocês quiserem participar do desafio comigo Eu fiz uma checklist dos looks Das sugestões Para vocês irem ticando lá Quando vocês já tiverem usado Eu vou deixar o link aqui Para vocês baixarem a checklist Para a gente fazer esse desafio juntos E é isso gente É sempre muito bom fazer essa análise no armário Mesmo que você não tenha armário cápsula A gente pensar Chega no fim do mês E você analisa Hum, essa aqui eu usei demais Essa aqui eu não usei Tem tempo que eu não uso essa peça aqui Sabe assim É muito legal fazer essa análise Reflete muito no nosso crescimento pessoal Em questão de estilo E da imagem que a gente quer passar Então é muito interessante Eu recomendo que você faça aí também No armário de vocês Então é isso Se você gostou desse vídeo Deixa um joinha aqui embaixo Se inscreve no canal Para não perder os próximos Toda quinta e domingo Tem vídeo novo por aqui Eu espero ver vocês no próximo Muito obrigada por assistir Tchau